Giro da Notícia, patrocínio Estância Vendramin e Criadeiro Lascajanas. Neste final de semana e no dia 20 de setembro, tem Tiro de Laço e Gineteada em Charqueadas, durante o primeiro encontro Cultural Farroupilha. Morfologia Incentivo com 20 mil reais em premiação, dias 24 e 25 de setembro em Camacuã. Cabanha Rincão dos Chucros rifam potro para ajudar o menino Santiago. O sorteio vai ser no dia 25 de dezembro. Mais informações pelo Facebook nos perfis de Fabrício Vasconcelos e Fabiano Baquieri. Projeto de lei busca reconhecer a marcha de resistência como manifestação da cultura nacional. A proposta foi apresentada pelo deputado federal Afonso Rã, com o objetivo de valorizar a prova funcional mais antiga da raça crioula. A modalidade foi criada em 1971, pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Acompanhe o andamento do projeto no site da Câmara dos Deputados. Núcleo de Criadores do Mato Grosso convida a todos para o crioulaço que acontece neste final de semana, em Lucas do Rio Verde. A prova é paralela à final do Circuito Mato Grossense de Laço Crioulo. O convite está feito para todos os admiradores do esporte do laço cumprido, em especial dos criolistas, as pessoas que têm o cavalo crioulo como paixão também. Giro da Notícia, patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas.